A gente tem pelo menos uma unidade de referência em cada estado brasileiro para a situação inicial, para o momento zero, o momento em que aparecerem os primeiros casos. E isso é importante também, porque essa contenção inicial é extremamente importante. Não pode haver confusão, não pode haver ruído nesse momento. A equipe tem que estar treinada, a equipe tem que estar pronta para reagir de uma forma a seguir os protocolos adequados para que não haja justamente o risco dessa pessoa infectar outras pessoas. Então, esse aspecto inicial é muito importante. O INE, o Instituto Nacional de Infectologia aqui na Fiocruz, é a unidade do Rio de Janeiro que está preparada para isso. A gente, na verdade, o INE historicamente, assim como a Fiocruz historicamente, sempre se colocou de prontidão nesses momentos de enfrentamento de novos patógenos. Aconteceu isso na época do HUN1, há 10 anos atrás. Aconteceu isso com a ebola. A gente sempre teve essa missão, esse papel justamente de enfrentar esses momentos iniciais de epidemia. A febre amarela também a gente atuou nesse sentido. Então, esse aspecto é extremamente importante, o encaminhamento para áreas onde as pessoas profissionais estão preparadas e as áreas de atendimento estão preparadas e reservadas. É claro que o que a gente não espera que aconteça, mas se por acaso o número de casos se amplificasse muito rapidamente, a rede toda, principalmente relacionada a atendimento de pacientes com doenças infecciosas, estaria que estar pronta também para receber. E esse treinamento já vem sendo oferecido, já vem sendo feito nessas diversas unidades. Então, esse aspecto é muito importante. Os profissionais de saúde têm que estar preparados para essa situação específica. A gente tem também, evidentemente, algum roteiro de recomendação, não só para os pacientes internados, mas, eventualmente, para um isolamento domiciliar, que muitas vezes é necessário. Muitas vezes a gente não tem leito o suficiente ou o paciente não tem nenhuma gravidade específica para o hospital. Então, a gente também tem esse roteiro. Eu acredito que, independente do que vai acontecer com o coronavírus, existem alguns sinais de que a epidemia começa a arrefecer um pouco na China. A gente não tem ainda clareza. É preciso aguardar um pouquinho em relação a isso. É preciso manter os esforços no sentido de contenção, de vacina e outras modalidades de enfrentamento dessa epidemia. Mas, independente do que vá acontecer na curva dessa epidemia, existe aqui um ensinamento e um legado que a gente não pode deixar passar. Que é justamente o fato de que isso vai continuar acontecendo. Epidemias assim vão continuar acontecendo. Viroses respiratórias com potencial de transmissibilidade alto e com, eventualmente, uma maior gravidade vão continuar acontecendo. Então, é preciso que a gente esteja pronto, novamente. É preciso investir na estruturação dos serviços de saúde, principalmente de atendimento primário. É preciso investir em tecnologia para que a gente esteja sempre pronto também a responder na produção de vacinas, na produção de novos fármacos, no conhecimento das nossas doenças. Então, esse aspecto é muito importante porque, na verdade, tudo hoje em dia conspira para o surgimento de novas epidemias. A mobilização frequente entre populações, populações que vão de um lado para o outro, os fluxos migratórios, o contato frequente entre diversas espécies de animais. Isso acontece muito em regiões muito habitadas, como é o caso ali da Ásia. Favorecendo esses saltos de espécies, favorecendo que novos agentes infecciosos transitem de uma espécie para outra, através de mutações e possam infectar o ser humano. Então, é necessário que a gente tenha toda uma cultura estruturada para esse tipo de enfrentamento. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto